Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela a menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar, moça do corpo dourado. Olá pessoal, pelo 4BLA Gustavo. Aí o pessoal falou assim, pô Gustavo, detalhe um pouco mais cara, isso aí foi muito rápido a sua apresentação sobre o hotspot com o BlueDV e faltou alguns detalhes. Aí eu falei assim, pô, então eu vou estudar mais, vou pesquisar mais na internet. Caraca, fui olhar na internet, rapaz, mó confusão, mó confusão, cada um faz de um jeito, o negócio é muito enrolado, rapaz, na internet. Então assim, a melhor apresentação que eu vi, que eu pude ver, que eu comprovei aí hoje assistindo no YouTube foi a do Cícero, o colega Cícero, é o Papatango 7, Charlie Juliet Delta. Eu recomendo aí, acesse o site aí do Cícero, tá? Papatango 7, Charlie Juliet Delta, porque ele fez uma apresentação legal, bem objetiva, bem simples, bem direta, tá? Não escondeu nada, mostrou tudo. E mais, ele não deu só a opção de você utilizar o BlueDV, não. Ele deu a opção de você utilizar um programa chamado MMDVM Windows ou MMDVM Host, que é um programa, até ele mesmo diz que ele prefere até o MMDVM Host, tá? Eu não cheguei a testar, mas eu pretendo fazer um vídeo aí testando esse programa também. Mas hoje aqui a gente vai falar sobre o pulo do gato aí no BlueDV. Vamos ver o que eu trouxe para vocês. Mas, pô, por favor, se inscreva no canal P4BLA. Hoje eu tive uma decepção, eu olhei lá, caramba, 60% das pessoas que visualizam não estão inscritos no canal. É, rapaz, isso aí desanima, né? Desanima a gente de continuar fazendo os vídeos. 60% das pessoas que visualizam, que assistem o nosso vídeo, não estão inscritos. Poxa, não custa nada você ir lá e fazer uma inscrição. Então, eu peço aí aos colegas que se inscrevam no canal, tá? P4BLA, que nos ajuda bastante, até motiva a gente a dar continuidade aí aos vídeos, ok? Bem, essa figura eu mostrei na apresentação anterior, mas eu queria fazer um destaque aqui, né? O pulo do gato. Olha só, o que que acontece? É, TX e RX, muitas vezes, né? Essas interfaces chinesas, pode vir invertido, tá? E você tá pensando que tá no TX e tá no RX. Então, eu recomendo o seguinte, se porventura você montar, fizer essa montagem e não funcionar, inverte TX com RX. Hoje eu fiz isso, hoje aconteceu isso comigo, não funcionou. Não funcionou, aí eu vou mostrar pra vocês o vídeo, né? Falei, pô, o que que aconteceu? Eu tava invertido, sem querer eu inverti TX com RX. Então, se não funcionar, invertam TX com RX, tá? Simples assim, tá? É uma coisa tranquila aí de se fazer, tá? Bem, vamos falar um pouquinho sobre a configuração do BlueDV, que surgiu algumas dúvidas. Teve colegas perguntando aí se o BlueDV não dá pra ser dual, com duas frequências. Não, o BlueDV tem uma frequência só. Ele é simplex, tá? Só tem uma frequência, não tem como você colocar duas frequências. Ele só tem espaço pra receber uma frequência. E a frequência você coloca aqui, ó, nesse campo aqui, tá vendo? Eu tô usando 433.065, que é a frequência que eu utilizo. Você habilita o DTR, que é o Data Terminal Ready, é o Terminal Pronto, tá? Aqui você coloca o seu indicativo, PU4BLA. Aqui você coloca latitude e longitude. Longitude, ó, eu já botei aqui, ó, sinal menos, tá vendo? Você seleciona aqui nessa abinha, menos ou mais. É menos 0.431619 e menos 21.7859, tá? DTR, eu não utilizo o DTR, então eu não coloquei nenhuma programação. Aqui é o número do teu hotspot. É 7242592, que é o meu ID DMR05, que seria o hotspot. É o número desse hotspot. Aqui é o meu DMR mesmo, simples, tá? 7242592, aqui a gente não mexe. Aqui é o Brandmaster, que você não coloca nada. Aqui, ó, é a senha do hotspot. É claro que eu não botei a minha senha aqui, senão ia ficar pública, né? Mas aqui você vai escrever a sua senha. Qual é a sua senha? Se você for usar DMR+, bota aqui, ó, IPSC Brasil 2, tá? E aqui você vai colocar depois a tua senha. Fusion é importante o location, que é a sua casa, né? O seu endereço. Tá? Esse aqui é o meu endereço. Eu não programei o Fusion, mas eu deixei aqui o meu endereço. E eu coloquei aí no slide seguinte, como é que você localiza esse endereço aqui. Que é interessante, né? Se você quiser usar o Fusion, que é também um modo digital importante. Esse aqui, essa parte aqui, a gente não utiliza, porque é pra quem tá usando uma placa específica aí, que não é o caso, tá? Bem, aqui, ó, é onde você localiza o QTH, onde você localiza a cadeia de caracteres do localizador, tá vendo? O endereço tá enorme, né? Mas eu vou colocar o link lá na descrição do vídeo, pra vocês terem acesso, tá? Mas esse site aqui, ele... Você coloca as coordenadas latitude e longitude, ele dá certinho a cadeia de caracteres do localizador. O meu é GG88KF. Tá? Isso aí é a minha localização. Isso aí é importante pra você poder programar o Fusion. É... Eu fiz questão de fazer uma pesquisa hoje. Esses são dados de hoje. Tá? Da... Aqui é da AliExpress. Então, olha só. Se você comprar o case, né? Que é a caixinha. E a placa MM-DVM Tá com frete grátis. Tá R$127,00, tá? Eu acho que tá um preço até legal. Tá? Considerando que você nem precisa desse display, né? Na verdade, o display não é utilizado. Você pode usar um... Uma plaquinha sem esse display aí. Esse display você pode tirar e utilizar ali outra coisa. O nosso amigo aqui, o módulo conversor USB Serial, o ART. Tá? Eu olhei até no Mercado Livre. Porque se você for olhar lá na China, tá bem mais barato. Mas, pô, o preço que tu vai pagar para o transporte vai ficar mais caro do que você comprando aqui no Brasil. Então, é melhor você comprar aqui no Brasil mesmo, no Mercado Livre, tá? Em R$20,00, aí você compra um adaptador desse aí, USB-TTL. Bem, quais são as sugestões que eu queria dar ao pulo do gato aí, para vocês que pretendem montar esse hotspot com o Blue DV? Utilize uma placa MMDVM sem o display, tá? Não precisa do display OLED. Tá? É um custo desnecessário. Você pode comprar aí muito bem uma plaquinha sem o display OLED, é mais barato, tá? Utilize um case para proteger a placa MMDVM. Eu usei o case do próprio Jumbinho. Eu vou mostrar no vídeo aí. Eu tinha um case do Jumbinho aqui. Eu aproveitei o case do Jumbinho, botei lá a placa MMDVM dentro, sozinha. Ela sozinha lá dentro. E o cabo conector ligado a ela. Caso não funcione, se você ligar a trapezonga e não funcionar, inverte o TX com o RX. Porque pode acontecer de, sem querer, você estar aí trocando a TX com o RX. Ah, tem uma opção também de você atualizar. Atualize o DMR, o YSF, o DSTAR, no próprio programa Blue DV. Tem a opção de você atualizar. Atualize, tá? Avalie a possibilidade de usar um regulador de voltagem. O que eu observei? Eu acho que só o adaptador USB, ele receber toda a carga, todo o consumo da placa MMDVM, eu acho que ele deve trabalhar de uma forma, assim, bem no limite, tá? Então, se você quer ter um hotspot, assim, por mais tempo, uma coisa assim, falar tranquilo aí, coloca um regulador de voltagem de 5V para 3,3V, tá? Isso, inclusive, é uma sugestão do Cícero, do nosso amigo Cícero. Papatango 7, Charlie Juliet Delta, ele mesmo fez isso lá. Se vocês forem lá no site dele, no YouTube dele e ver o vídeo dele, ele fez isso. E é uma boa ideia, tá? Então, eu deixo essa recomendação aí, de vocês usarem um regulador de voltagem para a voltagem de 3,3V, tá? Sempre conecte o Blue DV ao computador antes de inicializar o programa Blue DV. Conecta o Blue DV no computador, depois que você conectar o Blue DV no computador, você inicializa o programa, tá? Para não ter problema. Use um cabo de 5 fios para fazer a conexão do conversor TTL e a placa MMDVM. Eu tinha um cabo aqui que era de uma USB-C, que estava sobrando, deu problema e tal, aí eu cortei esse cabo e usei esse cabo da USB-C, que tinha 5 fios, para fazer a ligação aí com a plaquinha USB-TTL, tá? Então, isso que eu fiz. Verifique no gerenciador de dispositivo do Windows o reconhecimento do conversor, tá? Se o teu programa, se o teu computador não reconhecer o conversor USB-TTL, você vai ter problema. Então, você aí vai ter que procurar drive, vai ter que estudar drive, ele tem que reconhecer a USB-TTL, tá? Então, verifique no gerenciador de dispositivo do Windows, se ele está reconhecendo o conversor TTL USB, veja o número da porta e coloque lá na configuração o número da porta. Esse aí, ó, é o diagrama, a sugestão do regulador de tensão para 3,3 volts. Você entra com 5 volts aqui, tá? O CI que, o regulador que eu recomendo é esse aqui, ó, AMS111, ele é para 800 miliamperes, tá? É, entra com 5 volts e sai com 3,3 volts, tá? Esse cara aqui é uma boa solução. Eu acho que foi o mesmo CI que o Cícero usou lá na apresentação dele, tá? Recomendo só colocar um capacitorzinho aqui na entrada e outro na saída, tá? Para dar aí uma estabilizada legal, tá bom? Então, quem quiser sofisticar um pouco mais aí o seu hotspot, utilize esse regulador aí de 3,3 volts, baratinho aí, 12 reais aí, você compra isso aí em qualquer botiquinho, tá bom? Bem, aí está a ligação, né? Que basicamente é isso, você vai interromper os 3,3 volts e a saída do AMD 1117 você vai ligar aqui no pino 1. E a entrada aqui, ó, do 1117 você vai ligar no pino 2, que é o 5 volts, tá? E aqui vai para o terra, o terra é o pino 6, né? É o terra, tá bom? Essa ideia é do Cícero, tá? Papatango 7, Charlie, Juliet e Delta. E outra coisa importante, não esqueçam de desligar a proteção em tempo real. Se não desligar esse antivírus, essa proteção em tempo real, você não vai conseguir fazer o BlueDV funcionar, tá? A proteção do Windows fica o tempo todo perturbando, bloqueando. Então, essa proteção em tempo real tem que ser desligada, tá? Desligue o antivírus, desligue tudo, senão você não vai conseguir fazer ele funcionar, tá bom? Esse aí é o regulador, é o AMS 1117, que a gente estava falando, né? Que você pode utilizar aí para gerar os 3,3 volts estabilizados, tá? Atenção à nova regra fiscal, né? Vamos ficar de olho nessa nova regra fiscal, vamos ver se isso vai dificultar a compra das nossas plaquinhas, dos nossos rádios, né? Importados, né? Não sei como é que vai ficar daqui para frente. Então, quem está pensando em fazer, decide rápido aí, antes de ter uma mudança aí, e colocar impostos, mais impostos em cima aí das nossas importações, tá? Não deixe de acessar o site do colega Cícero, Papatango 7, Charles Juliette Delta, que ele tem lá, além do BlueDV, ele tem também o MMDVM Windows, que também é uma solução interessante, bacana, tá? Que vocês devem usar. E outra coisa que me deixou surpreso foi saber, né? Que 60% das pessoas que assistem os vídeos, né? Do PU4BLA não estão inscritos. Pô, brincadeira, né? Acho que não custa nada o colega ir lá se inscrever no canal, tá? Para ajudar aí, para incentivar aí a gente a continuar fazendo o vídeo, que dá bastante trabalho, né? A pesquisa, a gravação, a edição. Então, por favor, se inscrevam no canal. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha nos vídeos aí que eu preparei para vocês. Vamos lá. Pessoal, essa placa aqui é uma placa MMDVM de um slot, tá? Observando aqui, ó, que esse conjunto aqui sai fora, eu fiz foi o seguinte, foi soldar os fios aqui, ó. Então, eu soldei mais 5 volts, mais 3 volts, terra, TX, RX, nesse conector. Mas soldou aonde? Observa aqui, ó. Aqui dá para ver bem, ó. Olha lá. Vou usar a ponta da caneta aqui, fica mais fácil mostrar. E, ó, esse ponto aqui, ó, é o 3 volts. Aqui é o 5 volts. Aqui repete, ó, 5 volts. Aqui é o terra. Aqui é TX e aqui é RX. Então, esses são os pinos que serão ligados, tá? O 3 volts. O 3 volts, você observa que é quadrado, ó. Que é quadrado, tá vendo? Facilita muito aí a identificação do pino 1. Pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, pino 6, pino 7, pino 8, pino 9, pino 10. Então, quais são os no 1? O pino 1, o pino 2. O 4 não precisa. O 6, que é o terra. O 8, que é a transmissão de dados. E o 10, que é a recepção de dados. Lembrando que esses pinos têm que ficar cruzados com o conversor TTL e USB, tá? Eles têm que ficar cruzados. Então, soldou aqui, nesse terminalzinho. Terminou de soldar. Conecta aqui. Pronto. Tá ligado, tá? Essa foi a estratégia. Depois você vem, coloca a antena. Antena rosqueada aqui, ó. E eu fiz o seguinte, eu aproveitei essa, esse case. É um case que vende também, ó. Case que é do, do Jumbo Spot, tá vendo? Esse case aqui, esse case foi o que eu utilizei. Ele vem assim, assim, ó. Utilizei esse case, tá? Para colocar adequar, eu... E seguindo aqui, é... A orientação de usar o CP2102, tá? Que tem esses pinos aí, ó. 3,3 transmissão, recepção, terra e 5 volts. Aí, como é que ficou? Como é que ficou? Qual foi a... Qual foi a... O resultado final? O resultado final foi esse, ó. Tá? O resultado final foi esse. Tá aqui, ó. É só a placa MMDVM. No case do hotspot, tá? Só tem a placa MMDVM. Precisava do display, não. Eu podia usar uma placa sem display. O ideal é que vocês comprem a placa sem display. Porque esse display não tem função com o BlueDV, tá? Aqui tá o cabo com 5 fiozinhos ligado no terminal azul. Como eu mostrei aqui, ó. Terminal azul. Tá? E o que eu fiz foi colocar uma braçadeira aqui e outra por dentro. Que é o que o pessoal chama de enforca gata também. Botei uma por dentro e outra aqui. Tá? Aí depois, como é que vai acontecer? Eu venho com essa tampa. Solto aqui, né? Solto a... Tira a antena. Tira a antena. E encaixa aqui certinho. E fecho, tá? E fico com o meu... Meu hotspot BlueDV. Como se fosse um jumbinho spot. Tá? Essa é a ideia. Vou deixar ele aberto pra mostrar pra vocês aí o funcionamento. Mas é assim que eu fiz, tá? Solução final aí. O pulo do gato. E a outra extremidade. Botei um fio bem longo, ó. A outra extremidade eu tenho aqui a interface TTL USB, que é a UART CP2102. É essa aqui, ó. Tá? É, tá aqui. Poderia colocar aqui um... Um termocontrátil. Poderia colocar aqui uma proteção maior. Eu não coloquei ainda, porque pra mostrar pra vocês... No vídeo vai aparecer pra vocês, no vídeo vai aparecer pra vocês, ela em operação. Tá bom? Funciona muito bem. É um hotspot bem estável. Não sofre interferências. Tá? É uma boa opção. E fica mais barato ainda se você comprar essa placa aqui sem a tela, né? A tela OLED. Tá? Sem essa tela. Fica mais barato porque ela não tem uso. E você quando compra a caixinha, o case, ó. Ele vem fechado também, ele vem vedado, ó. Aí você pode colocar ela aqui e deixar ela aqui sem o OLED. Então essa é a sugestão aí que eu queria dar pra vocês. Tá bom? Pra finalizar aí, pulo do gato. Pulo do gato do hotspot hiper barato aí. Usando o BlueDV. E agora nós vamos fazer um teste prático, né? Teste real aí, ver se tá funcionando mesmo. Vamos lá, então. Boa tarde. Papo Uniforme 4. Bravo Lima Alfa. Gustavo Operano. Juiz de Fora Minas Gerais. Tudo anotado aqui. Os diversos eventos aí. Bacana, hein? Os eventos programados. Ok? José Carlos. Agradeço aí a oportunidade do espaço de câmbio, né? E retorno a palavra a você. Boa tarde. Papo Uniforme 4. Bravo Lima Alfa. Operando aqui com o BlueDV. Ok? Tô operando aqui com o BlueDV. Fazendo teste. E retorno a palavra a você. Papo Uniforme 7. OBR Oscar Brasil Romênia. Palavra é sua. A palavra é sua. Quem foi que chegou pelo Céu. Nossa. A Chale Alfa. É o Cícero. Ok? Cícero. Chega e já é o Cícero. É bem lindo. Ok? Fica à vontade, Gustavo. Palavra é sua. Hoje, como tem muito contexto agora em alta. Eu tive que resumir, né? Normalmente eu comento nos contextos do final de semana. Mas como semana que vem não tem vontade, a outra também não. Tem que comprimir tudo, tem que espremer tudo, né? Aí acaba saindo esse escambão meu aí. Ok? Fica à vontade, Gustavo. A palavra é sua. E na sequência você já passa para o Cícero. P7 Oscar Charly Alfa. P7 OBS. P4 Bravo Lima Alfa. E na sequência P7 Oscar Charly Alfa. Ok? Papo Uniforme 4 Bravo Lima Alfa. De retorno, Papo Uniforme 7 Oscar Bravo Romeu. José Carlos. Agradeço aí a oportunidade. Cícero. É coincidência, rapaz, porque esse Blue TV que eu montei aqui foi graças aí ao nosso colega Papatango 7, Charly Juliette Delta, o Cícero também. Ok? O Cícero, ele fez uma apresentação. E a partir da apresentação dele eu montei esse hotspot aqui operando com o Blue TV. Ok? Deixo a palavra aí com o colega Cícero também. Papo Uniforme 7 Oscar Charly Alfa. Vem de lá, Cícero. A palavra é sua. E aí vocês vejam que sugestão... Não pegou, eu pego por aqui. Pode ter tido algum problema técnico, a internet tem andado meio esquisita por aqui. O Gustavo, a internet tem andado meio esquisita. Principalmente a móvel. Principalmente a móvel, ela tem dado umas escorregadas aqui de vez em quando. Mas é que o período de chuva aqui no Ceará como um todo está muito intenso. A chuva causou estrago grande aí nos últimos dias em diversas regiões aí do interior, mais assim, centro do estado, mais para o sul. Na Milhão, Senador Pompeu, Piquet Carneiro. Não chegou a causar tantos estragos assim na região do Cariri, senão o pessoal teria registrado. Aqui em Fortaleza também não houve tanto estrago, mas ela causou muito problema no interior. A Oeste, que é para onde eu vou amanhã, indo pela BR-222, com a direção de Alí, o Maranhão, houve interdição de um trecho dessa estrada por conta de rompimento de barragem, alagamento. Então está complicado aqui, está complicado um pouco. E isso se reflete também nas condições de internet. Aqui, pelo menos, a de casa, nos horários aqui da rodada, ela tem estado bem estável, mas durante a semana ela tem davares escorregadas aqui, conforme a gente vai utilizando. Mas é assim mesmo, porque, infelizmente, a gente vai ter que conviver com isso. Ok? Bom, vamos dar mais um espaço de câmbio, não falo muito mais hoje, pessoal, puxem minha orelha, vamos ver se chega mais alguém por aí. Seja bem-vindo ao meu encontro BNR Ceará. Eu sou BN7OBR, essa é a TG72423, e essa é a edição número 95 do encontro BNR Ceará. Espaço de câmbio, seja bem-vindo. Aqui é o Papo Informe 7, Oscar Tchalli Alfa, Cícero. A gente está testando aqui um hotspot que a gente acabou de montar, as placas ainda estão soltas aqui em cima da mesa. Só para saber como os companheiros estão escutando e estamos copiando muito bem aí os companheiros. O hotspot aqui montado por um colega, a radioamadora aqui, o Romulo. E o teste, você sabe que é o retorno, como estão copiando a gente, não é? Ok, Cícero. Se melhorar, estraga. Já vou logo avisando. Está chegando perfeito, sem nenhuma perda de pacote. Então, a montagem aí está aprovada. Está funcionando muito bem. Ok? E não ligue não, não ligue não. Esse negócio de placa espalhada em cima da mesa, eu sou o último que pode reclamar. Eu montei um QRP, né? Eu opero em HF na faixa de 15 metros, somente por enquanto. QRP. E nesse exato momento, meu QRP está lá no porta-malas do carro, dentro de um pote de sorvete. É isso aqui a gente fala sempre, né? O OpenG D77, ele não é exclusivo para um rádio. Ele é um programa, é um software que está disponível para uma série de rádios, um conjunto enorme de rádios. Então, o código plug de um rádio serve para todos eles. Então, o que serve aí para o RT90, vai servir também para o GD77, para o RT3S. É o mesmo código plug. O que muda é lá no CPS, o type, radio type. É o tipo de rádio. Na hora que você for fazer a instalação do código plug. Para fazer o código plug, aquela mesma sequência, cria primeiro os contatos, lista de contatos, depois cria a lista de canais. Para cada contato, um canal. Depois que você tiver todos os canais lá, ter os 30, 40 canais, aí você organiza os canais em zonas. Você pode ter os canais da zona norte, da zona nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, ou de outra forma que você queira organizar. Mas essa organização aqui das zonas é uma decisão sua. A lista de canais é uma decisão sua. A lista de contatos é uma decisão sua. É o rádio amador que monta a programação do seu rádio. E aí está todos os talk groups. Esse desenho aqui é um desenho que está lá no dvbrasil.com.br. Está aqui o site. Você acessa as repetidoras e também todos os sites. Tanto o talk group nacional, regional, os talk groups especiais. Está tudo disponível para vocês lá. E lembrando que sempre que começa com 724, 724-942, 724-999. E é esse código aqui que você vai colocar na programação do rádio. para o rádio é quando você posicionar e ir para aquela sala de conversação específica que você quer. Você quer falar na sala do Amazonas. Então, você vai botar lá 724-13, que é a sala do Amazonas. Ah, não. Eu quero falar em Minas Gerais. Então, é 724-42, que é a sala de Minas Gerais. Não, eu quero falar no Brasil Nacional. Então, é só 724. Lembrando que o Brasil Nacional usa o Slot 1. É o único que usa o Slot 1. E também os demais sites que utilizam três algarismos. Por exemplo, língua portuguesa, 915, Slot 1. 268, que é o site de Portugal Nacional, Slot 1. 222, que é o site lá da Itália, Slot 1. 214, que é o site da Espanha, Slot 1. O restante, que tem mais números aqui, Slot 2. Lembrando que a rede Brandmaster Mundial, a rede mundial de rádio amadores, é uma rede que não tem absolutamente nada a ver com a internet. Ela está interconectada entre centros de dados, que são centros de dados interconectados por um protocolo chamado Fast Forward. Esses centros de dados estão em 47, 48 países. E lá tem toda a infraestrutura de energia, de manutenção, energia de segurança, de temperatura, ou seja, tudo está preparado para que o servidor onde roda a aplicação é... Então, esses data centers são data centers são centros de dados onde toda a infraestrutura está pronta, está preparada. Estrutura de energia, infraestrutura de manutenção, infraestrutura de segurança, infraestrutura de redundância. E você tem uma série de servidores. Tem um servidor para cada serviço. Então, esses servidores, eles ficam instalados em data centers. Aqui no Brasil, fica em São Paulo, data center em São Paulo. Tem lá vários servidores que atendem a rede mundial de radioamadores. Através de um protocolo, são interconectados através de um protocolo especial, um protocolo de alta velocidade chamado Fast Forward 2.0. Ele interliga a rede mundial de radioamadores. Então, você, com o seu radinho, com o seu HT, com o seu Oktock, acessa lá um hotspot. Esse hotspot, por sua vez, conectado pela internet, faz acesso até o servidor da Brandmaster Brasil, que está no data center em São Paulo. Entrou por ali, ele tem acesso a todos os 48 países. Então, quando você fala aí na sua cidadezinha, na sua repetidora, que está ligada ao DMR, o mundo inteiro está te ouvindo. Então, é importante você saber disso. Quando você está batendo papo com o colega e tal, o mundo inteiro está te ouvindo. Não é só... Isso não fica mais local, não. Isso fica mundial. Tá bom? Outra opção é você acessar a rede mundial de radioamadores por uma repetidora. A repetidora é um ponto de acesso criado, montado por colegas radioamadores. Os colegas radioamadores vão lá, montam toda a infraestrutura, botam dois rádios, botam duplexador, botam lá uma placa MMDVM, tem uma placa Raspberry, é como se fosse um hotspot. Tem um hotspot instalado lá em cima, e você acessa esse ponto de acesso. Esse ponto de acesso está conectado à internet, à rede mundial de radioamadores. E aí você acessa qualquer sala que esteja conectada à rede mundial de radioamadores. Pode se conectar até o Alaska, ou seja, em qualquer lugar aonde tenha um tal grupo, um grupo de acesso da rede Brandmaster. Eventos semanais. Tem uma série, um conjunto grande de eventos semanais, destaque aí terça-feira a NetBR, que é um evento muito importante, onde são discutidas uma série de novidades sobre o DMR. Tem QSOs diários, QSOs semanais, tem sexta-feira, tem uma rodada lá do Rio, 40 graus, domingo tem a máquina de fazer amigos, tem a QTC do Labre Nacional. Então tem uma série de eventos semanais, e isso aqui sempre está atualizado lá no site da dvbrasil.com.br. Queria agradecer a participação de todos e pedir para o pessoal se inscrever no canal, porque 60% das pessoas assistem os vídeos e não se inscreve no canal desanima um pouco, tá bom? Agradeço a participação de todos, até o próximo vídeo, valeu! Agradeço a participação de todos